E falando em talentos friburguenses, foram cinco dias de folia. Além dos blocos e dos desfiles, o Carnaval em Nova Friburgo foi marcado pelos concursos. Muito brilho, samba e empenho consagraram os campeões do Carnaval de 2019. O Carnaval 2019 acabou, mas durante os cinco dias de folia, deixou rastros de alegria, animação, cores, brilho e títulos. Além dos blocos de embalo pelas ruas e os desfiles das escolas de samba, a folia friburguense foi marcada pelos tradicionais concursos. Ainda no pré-Carnaval, no dia 22 de fevereiro, Jennifer Andrade e Felipe Fabrini foram coroados Rainha e Rei do Carnaval. Já Rogério Melo se consagrou o cidadão do samba. Abrindo oficialmente o Carnaval deste ano, no último dia 28, o Concurso Municipal de Fantasias Adulto elegeu Fátima Brito e Júlio Santos na categoria Originalidade e Cristina Jorge e Marcos Luiz Salgado na categoria Luxo. No domingo de Carnaval, no concurso de fantasias para cães, Estela no Porte Pequeno e Depe no Porte Grande desbancaram 54 participantes de Quatro Patas. No concurso infantil de fantasias, também no domingo, Maria Eduarda do Couto surpreendeu os jurados como Rainha da Rússia. Já o aprendiz de cupido Enzo Spitz flechou o público e levou o título entre os meninos. Encerrando as competições, o concurso gay do Carnaval aconteceu na segunda de folia na Praça Demerval Barbosa Moreira, consagrando Alexandre Corguinha como vencedor da 17ª edição do evento, que traz a visibilidade, o respeito e os direitos à comunidade LGBTQI.